Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje é dia de Hervestmon Seguinte galera, continuando, agora estamos na... exatamente na metade do outono aqui Já vi que amanhã vai fazer sol, hoje dia 15, o próximo festival vai ser no dia 21 Acho que é o festival das... isso, festival das ovelhas Então tá, deixa eu ver como é que eu tô aqui 13 mil de grana, tá legal Então vamos lá galera, hoje... aliás, nesse mesmo vídeo, né, acho que vai ficar pra amanhã O quarto aqui da casa vai ficar pronto Tô vendo que hoje já vai ter colheita de batata doce, novamente E também hoje vai começar aquele servicinho lá na casa do Duck, lá na adega Que vai ser de colheita de uvas Eu não gosto de fazer porque são vários dias e a gente perde um bocado de tempo lá Mas pelo menos é só nesse primeiro ano, né Então tá, vamos alimentando aqui os animais Peguei aqui a comida a mais Comprei no último vídeo, né, uma vaca e uma ovelha nova Então agora eu tenho quatro animais no total Eu até queria comprar mais, pelo menos mais um de cada nesse vídeo, cara Mas eu tô meio com medo Eu queria pelo menos garantir os 30 mil Da próxima... da próxima expansão Que vai ser a expansão da... Aliás, não é nem uma expansão, né Tecnicamente É a construção do... da estufa Aqui na minha fazenda Algo que é importantíssimo Só que é muito caro de estar fazendo Vai me custar... 30 mil E mais um bocado de... De madeira Deixa eu colocar o cachorro aqui perto da casa Tá, agora eu vou cuidar do cavalo aqui rapidinho Opa, cavalo, não sai não, fica aí Tá, então vamos ver aqui Hoje vai ter colheita de batata doce E cenoura Então eu tenho que já passar lá na... Lá no mercado Pra poder comprar mais semente de cenoura Mas antes eu tenho que alimentar aqui as... Aliás, eu tenho que passar no mercado até antes das 10 horas Porque 10 horas eu tenho que ir lá na adega Pra fazer aquele trabalho lá E o ruim é que demora... É das 10 até as... Só vai acabar lá no final do dia, né Às 6 horas da tarde 5 ou 6 horas da tarde, não lembro Mas aí a gente perde muito tempo, cara E aí eu teria que voltar aqui Pra fazer a colheita E depois ir lá Cortar... Cortar tronco pra... Pra conseguir mais madeira, cara Nossa, aí é consumir muito do meu dia Por isso que eu não gosto Caramba, tem uns ovos aqui que tá difícil de pegar, hein Tá, então eu vou... Regar primeiro aqui Inclusive... Vou regar até... Esses canteiros de cebola Porque depois eu vou ter que plantar aqui de novo Então tá, beleza Já passei das 10 horas já Eu tô até meio atrasado Mas eu acho que esse serviço aí De fazer colheita de uva Eu acho que se eu chegar na adega É... Um pouquinho depois das 10 Eu acho que não tem muito perigo de... De ser cancelado, não Então eu acho que dá tempo De ir lá comprar as sementes primeiro Então galera Eu tava vendo Eu até comentei com você Sobre esse negócio de... De... Pena azul Que é aquela pena que eu comprei no último vídeo, né Que ficou disponível pra mim Que é a ferramenta que a gente usa pra pedir A nossa namorada em casamento E tipo, quando você compra ela aqui Aqui no mercado mesmo É... Vai custar apenas mil golds Só que tem um detalhe Caso vocês não soubessem disso Que é a pena vende aqui no mercado E vocês tivessem uma grana boa Pelo menos aí uns Trinta mil Uou Que é aquele... Aquele chinêsinho que fica lá na pousada lá Ia aparecer na sua fazenda Vendendo uma daquela E aí ele ia cobrar trinta mil Golds Pela pena azul E aí é bom vocês ficarem espertos Porque Eu já caí numa dessa uma vez Quando eu fui jogar esse jogo Eu tinha trinta mil Deixei o coração da Karen no laranja E aí eu tinha trinta mil E aí ele apareceu lá Oferecendo a pena azul Por esse preço E aí eu comprei Eu não sabia que ia vender depois No mesmo dia ia estar a venda no... No mercado por mil gold Eu acabei comprando Só que tem esse detalhe Ele só vai aparecer Pra te vender Se você tiver Pelo menos trinta mil de dinheiro Senão ele não aparece não Então tá Cheguei aqui na adega Vamos ver O que a mana vai falar aqui É... Seria legal se você pudesse ajudar Até as cinco horas Você pode fazer isso Sim, eu posso Bom, então Eu ficarei Eu ficarei com seus itens Aqui guardados Faça o seu melhor Antes de começar Eu queria só acessar meu Meu inventário Ó, o Duke tá aqui O pagamento vai depender De quantas uvas você colher Faça o seu melhor É o seguinte galera Já vou pausar aqui Quero ver quanto que eu tenho de dinheiro Doze, trezentos e dezesseis Pra ver se eu vou receber O que eu colher nesse dia Ou se vai ficar tudo pro próximo Tudo pro... Pro último dia E aí no caso O último dia Vai ser o dia vinte Então beleza Vamos lá Já sugiro galera Vocês começarem sempre por aqui Ó Sempre por aqui Inclusive eu até Fiquei do lado errado Lá Porque eu acho Que o Cliff Tá tampando eu É porque Tem que começar sempre por aqui Porque depois Essa anta do Cliff Ele fica aqui parado E aí se tiver uma uva Pra você pegar aqui Ele não vai deixar Porque se você tentar interagir Ele vai Vai abrir a conversa com ele Então começa sempre por aqui E eu acho que eu já até perdi uma já Porque Desse lado aqui Eu só consegui pegar uma Mas beleza Aqui eu peguei mais uma E no total São dezesseis uvas Que vocês conseguem Todos os dias aqui Cara Eu tenho certeza Que uma Eu não vou conseguir pegar aqui Cara Eu tenho certeza Ah Deixa pra próxima Vai Então Se vocês pegarem Menos de dezesseis Sei lá Vamos supor Pegarem quinze Ou menos Vocês podem encerrar O trabalho Do mesmo jeito É só conversar Com o Duke Mas o indicado Mesmo É pegar o máximo Que é dezesseis Deixa eu ver Eu já peguei oito Tá nove Então vem aqui Entrega as que eu já peguei Pra ele Preciso de mais sete Nossa Que negócio demorado Cara Olha Total é nove Tá Vamos lá Eu preciso achar Mais sete Hum Tava esperando Pegar mais uma Aqui Nessa árvore Aqui Porque falta Três Eu não sei Se eu consegui Achar quatro Só nessa Daqui Agora Uma Duas Três É Ficou difícil Deixa eu até Dar uma revisada Aqui É certeza Que a anta Do cliff Ficou ali Onde tinha Mais uma Pra me pegar Achei Beleza Então achei Mais sete Aqui Já entreguei Nove Pra ele E achei Mais sete Agora Então vai Vai ficar No total 16 uvas Por dia Seguinte Galera Outra coisa Que eu esqueci De falar Uma coisa Que eu já fiz No passado E me arrependi Amargamente De ter feito Ao invés De eu pegar As uvas E entregar Pro duque Eu tentei Passar por ele Com as uvas Guardadas Comigo E aí Ele deu um aviso Pra mim parar Só que eu continuei Correndo E aí Ele Se enfureceu E falou Ficou bravo Lá Falou um monte De merda E aí Cancelou Todo o trabalho Não precisei Mais vir aqui Só que Na certa Isso daí Acabou perdendo Carisma Com os personagens Foi uma cagada Que eu fiz Uma atitude Muito errada Tem essa possibilidade Mas eu não Não indico Vocês estarem Fazendo isso não Obrigado Te vejo amanhã Aqui está Os seus pertences E aí O ruim é isso Né galera A gente perde Toda tarde O negócio Só acaba As 5 horas Deu pra ganhar Uma grana Eu acho Que eu estava Com 12 500 E alguma coisa Eu fui Pra 13 116 Sei lá Será que eu ganhei Uns 500 Golds Aqui Eu acho Que foi Mais ou menos Isso Depois eu Coloco Na edição Exatamente Quando que eu ganhei Então tá Vamos voltar Para a fazenda Então hoje É dia 15 Foi o primeiro dia Então 16 17 18 19 20 No total São 6 6 dias Fazendo esse trabalho O Zeke Até foi embora Não deu nem Para me vender As coisas Aqui Mas vamos lá Vamos colher Tudo aqui Depois se der tempo Eu ainda vou lá E consigo Mais madeira Então beleza galera Já Já tá bem tarde Já até consegui Quebrar todas as madeiras Deixa eu ver Quanto que eu tenho agora 247 E tenho 17 566 De dinheiro Isso porque eu não O Zeke Passou Eu não tinha vendido O que eu colhi Ainda hoje Já tá meio tarde Até ia arriscar Uma pescada lá Mas acho melhor não As coisas que eu peguei Aqui Hoje eu não vou vender Não Eu vou colocar Na geladeira Porque essas coisas Eu sei que Tem receita Que dá para utilizar Elas Então é melhor Já deixar guardado Para garantir Inclusive Os cucumelos Inclusive Até As maçãs Aqui Vou deixar guardado Pelo menos uma Por enquanto Depois eu pego Mais Então provavelmente No próximo dia O quarto Vai ficar pronto Esse cogumelo Venenoso Eu podia até ter vendido Porque eu acho Que não tem Nenhuma receita Que usa ele Os outros cogumelos Eu acho que tem Uva também E maçã também Então esse cogumelo Eu vou deixar guardado Aí depois No próximo dia Eu vendo ele Vamos Encerrar mais Esse dia Cara Podia dar uma chuvinha Amanhã É possível Só deu uma chuva No outono Até agora Só uma Ah Chegou O vendedor De produtos Duvidosos Você tem Uma bonita Casa Eu trouxe Algo especial Para você Nossa galera Eu até esqueci De mostrar o quarto Para vocês Verdade E aí toda vez Que o quarto Da sua casa Fica pronta Ele já aparece Aqui para Oferecer alguma Coisa para vender Que na verdade É um vaso Um vaso de flor Eu acho Meio caro Cara Porque é uma coisa Assim Que não tem Muita Significância Sabe Você Eu vou até Comprar Mas eu acho Que eu não sou Totalmente contra Esse valor E aí você Pega uma flor E coloca Ela nesse vaso Aqui dá para ver Que já até aumentou Comparado com A casa Quando começamos O jogo A casa Meio que triplicou De tamanho E está aqui O quarto Tem aqui Duas camas Não faz muito sentido Porque mesmo Depois que você Casa Você e sua namorada Ficam em cada cama Sua esposa E aí Quando vocês Tiverem filho O bebê Fica do lado dela Dormindo ali Do lado dela Não tem berço O vaso Que eu acabei De comprar Está aqui E as outras Coisas São tudo Tem uma lareira Uma penteadeira Com espelho Um outro vaso Aqui E esse relógio Aqui um cuco E umas caixas Aqui Mas O que tem Significância Mesmo ali É o diário E a cama Só Então tá Vamos começar Mais um dia Aqui Mais um dia Muito trabalhoso Deixa eu ver Quanto que eu estou De dinheiro agora Comprei aquele vaso Feito para 12 566 6 Dá uma brincada Com o cachorro Aqui O cachorro Que tá Meio lerdo Para ganhar Coração Deixa eu ver Ele foi Para 8 Hoje Até ontem Ele estava Com 7 Agora ele foi Para 8 Precisava Encontrar O goats Também Para ver Com ele Quanto que ele Vai cobrar Aliás Eu até sei O valor Mas precisava Saber com ele Quanto de madeira Que ele precisa De qualquer forma É bem mais Do que eu tenho Agora Pelo menos O dobro Do que eu tenho Agora Então vai demorar Um pouquinho Ainda Não sei nem Se vai dar Para fazer Fazer A estufa Ainda Esse mês Ih Esse cogumelo Ficou aqui ainda Então tá Hoje Se tiver Alguma colheita Vai ser Beringela Não Nossa Quantas Beringelas Que eu colhi Até agora Acho que foi Duas colheitas Já Então tá Certo Vamos lá Cuidado Os outros animais Falta as galinhas Ainda Eu não sei Galera Se nesse período Que a gente Faz esse serviço Na adega Se vai Ainda dá Para comprar Vinho Para levar Para a Karen Então quando É 9 horas Eu dou um pulinho Lá Para ver Se vai dar Para ele comprar Vinho Porque se não Der Aí realmente Durante esses dias Eu não vou poder Levar nada Para a Karen Eu até posso Levar algumas coisas Mas não vai Compensar muito Eu acho O que compensa Mesmo Eu acho Que é vinho E tem que ser 9 horas Porque a partir Das 10 Aí que não vai Dar mesmo Porque as 10 horas Se eu for lá Já vai começar O serviço Então tem que ser Sempre as 9 horas Então tá Já é quase 9 horas Deixa eu Correr Para a adega Então Vamos ver Se vai dar Para fazer Agora Aliás Fazer não Comprar O vinho Se der para comprar Eu vou encher A mochila de vinho É Pelo jeito Sim É Vai dar Para comprar Então Assim que a gente Tiver comprado Tudo Aí eu Mostro Para vocês Eu levando Lá para a Karen Então tá Galera Comprei Todo o vinho Aqui Até encher A mochila Pior que Gasta Dinheiro Do caramba Uma brincadeira Dessa 300 vezes 9 2700 gold Que eu gasto Toda vez que eu Venho comprar Vinho Aqui Então tá O coração dela Ainda está No laranja Eu vou Vou usar a pena Nela Só para ver O que ela vai falar Inclusive Até some Ali O dia E a hora Ali no canto Da tela Desculpa Eu não tenho Nenhum plano Como esse ainda Então como Eu já esperava Ela recusou A proposta Então não tem jeito O coração dela Tem que estar No vermelho Estourando Mas bem grande Mesmo Explodindo Para poder Para ela Poder aceitar Casar Com o nosso Personagem Então não foi Nem nesse Dia né Vou ter que dar Mais uns Alguns vinhos Para ela Ainda Para Para ela Poder aceitar Casar Mas já Valeu né Aproveitar Que eu estou Aqui né Vamos fazer Aquele serviço Chato Logo Depois eu volto Lá Tem que terminar De fazer A regação A regagem E depois Eu vou Atrás De mais Madeira Hoje eu acho Que não tem Eu acho Que não tem Nada para colher Até esqueci Já Então tá Vamos lá né Esperar O Duke Terminar De falar Aqui Já Corpo Para esse Lado Aqui Peguei Uma Eu acho Que desse Lado Aqui Só tem Uma Duas Beleza Tranquilo Aqui vai Ter mais Uma Tá Já peguei Três Tá Eu acho Que foi Oito Né É Por enquanto Tá Igual Ontem Deixa eu Entregar Essas Aqui Para Ele Tá Então Falta Sete Cadê Não Tem Nenhuma Nesse Lado Que Não Loco Beleza Deu Sete Aqui Só Vê Quanto Cantou De Dinheiro Nove Oito Meia Meia Então Tá Finalizamos Né Mas Esse Dia Aqui De Colheita De Uva Eu Tava Com Nove Oito Meia Meia Fui Para Dez Meia 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 Então Eu acho Que eu Recebi Oitocentos Golds Pelas Dezesseis Uvas Então Cada Uva Me rendeu Cinquenta Gold Então No total Deu Oitocentos Tá Entendi Então É isso Galera São No total Dezesseis Uvas Por dia Que você Consegue Colher Cada Uma Dá Cinquenta Gold Então Você Vai Ficar Com Com Oitocentos Gold No total E aí Oitocentos Vezes Seis Quanto Que daria Daria Quatro Mil E oitocentos Quatro Mil E oitocentos Eu receberia Ao todo Aqui Esses Seis Seis Dias Colhendo Uva Eu acho Que é Isso Se não Tiver Nenhum Extra Depois Lá No último Dia Porque eu Sei que Vai até O dia 20 Tá Beleza Então Hoje Não tem Nada Para colher É ruim Mas é Bom Que o dia Acabe Mais rápido Também Tá Eu vou Fazer o seguinte Vou conseguir Mais madeira E já Pego Legal Bom Se bem Que Se eu Pegar O cesto E agora O que eu faço Eu queria Pegar os itens Para colocar Mais itens Na geladeira Mas aí Eu vou ter Que ficar Carregando Eles E Não vai ter Lugar Para mim Colocar Os peixes Porque eu acho Que dá Para pescar Ainda Hoje Bom Vou ver O que eu Faço Aqui Cogumelo Pelo menos Eu preciso De o que Acho que Nem preciso Pegar Mais Não Para colocar Na geladeira O que Seria legal Ter mais Um pouco Seria Uva E aquele Cogumelo Mais caro Lá Recebi Uma grana Boa Eu Tava Com Nove Aliás Dez Meia 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 Eu fui Para Dezenove Dois Oito Meia Com a venda De Cenoura Cenoura E Batata Doce Cara Se eu não Tivesse comprado Aquele Aquele Vaso Lá Opa Se eu não Tivesse comprado Aquele Vaso Lá Ia faltar Muito pouco Para mim Conseguir Os trinta Mil Para fazer A Estufa Já Já Não Daria Porque Eu não Tenho Total De Madeiras Ainda Mas De Dinheiro Eu estava Mais Sossegado Inclusive Eu tenho Que achar Um tempinho Para vir Conversar Com Goats Para Ver Quanto Ele vai Cobrar Para Fazer Estufa Então Vou Pegar Essas Duas Uvas Mais Cogumelo Esquisito Aqui Isso Aqui É o Último Tronco De Hoje Fui Para 301 Então Eu acho Que dá Tempo De Pescar Um Pouco Pelo Menos Até Encher A Mochila Aqui Então Tá Galera A Mochila Está Cheia Mas Eu Para Pegar Uma Quantidade Razoável De Peixe Peguei Dois Pequeno E Dois Médio Então Vamos Voltar Para Fazenda Aqui Para Encerrar Esse Dia Então Provavelmente No Próximo Vídeo Eu Já Consiga A Vara Melhorada Porque Até Lá Eu Já Atinjo Os 50 Peixes Aqui No Meu Laguinho Aqui Vou Colocar Esse Galho Aqui Já Vou Quebrar Esses Galhos Então Beleza Mais Quatro Peixes Agora Eu Fui Para 45 Legal Peguei Umas Maçãs Aqui Também Para Deixar Guardado Na Geladeira Tá Então Pelo menos Por Enquanto Já Já Não Preciso Pegar Mais Nada Assim Para Colocar Na Geladeira Só As Coisas Que Eu Planto Mesmo Colocar Essa Latinha Aqui Tá Beleza Então Agora Vou Encerrar Esse Dia Aqui Vou Fazer Mais Um Com Vocês Tá Beleza Hoje Sábado Sábado Hoje De difícil cara, com que ela ganhe porque, vamos ver ela tem apenas o que? uns 2 ou 3 corações 3 corações, não tem como ganhar um festival mas mesmo assim eu quero que ela participe só que pra ela participar até o dia do festival eu acho que ela tem que estar com lã ela tem que estar cheinha pelo dia igual ela está aqui agora e como eu sei que se eu cortar agora não vai dar tempo pelo menos eu acho que não vai dar tempo de crescer de novo até o dia do festival eu não vou cortar por enquanto só depois do festival mesmo pegar um leite aqui da Yara cara que vergonha velho já estou no dia 17 do terceiro mês e só tenho uma vaca dando leite por enquanto, quero ver se celeiro cheio logo logo talvez depois que eu fizer a estufa minha prioridade seja mais encher o celeiro aqui mesmo tá, beleza não, onde que o cachorro foi parar aqui cara, eu acho que está tendo tão pouca chuva que eu vou deixar o cavalo do lado de fora também aí só faltava bom, amanhã eu sei que não vai chover mas só faltava, sei lá, no dia 19 ter chuva deixa eu só colocar o cachorro aqui pra mim brincar com a bolinha rapidinho com ele aqui tá, beleza e agora eu vou cuidar lá das galinhas hoje eu vi que vai ter colheita de pimentão e hoje não vai dar pra comprar vinho que hoje é sábado então se for pra mim conseguir fazer com que a Karen chegue no coração vermelho vai ficar pro próximo vídeo e olha lá então tá, já passa das 10 horas galera vamos lá então para o terceiro dia de colheita de uva aí acabando aqui eu já dou um polinho lá na pousada pra comprar lá o liquidificador cara, eu achei um exagero isso, cara a gente chega aqui pra ajudar e acaba saindo mais no prejuízo em relação ao tempo, né porque a gente começa o negócio mó cedo e acaba 5 horas da tarde aí já foi metade do dia que a gente perde só nesse daqui ainda bem que é só no primeiro ano mesmo porque olha o negócio chato, cara tá, então nesse lado aqui, ó sempre tem que pegar duas tem que ser bem rapidão antes que o cliff apareça aqui e atrapalhe tá, peguei 4 5 então até aqui tem que ser 9 tá, então falta 7 uma aqui outra aqui aqui desse lado eu acho que não tem nenhuma, né uma aqui outra 4 mais duas desse lado aqui e mais uma desse lado aqui, né pronto tá ficando cada vez mais fácil fazer a colheita aqui beleza beleza acabando aqui mais um dia tem que podia ser o último, né então tá, vamos ver agora eu fui pra 20 e 86 legal, vamos lá na pousada, né antes que eu esqueça antes que eu esqueça de ir lá depois ainda tem que fazer a colheita de de pimentão e conseguir mais madeira hoje não vou deixar pra pescar não porque eu quero deixar pra receber a vara nova no próximo dia pra mostrar pra vocês então deixa eu comprar esse negócio logo aqui tá bom, né me deu um pouquinho de prejuízo ali mas tá valendo vai, uma hora eu sei que eu vou precisar mesmo então é bom já deixar tudo comprado até porque depois que a gente compra todos os utensílios de cozinha aí a última coisa que vai dar pra comprar vai ser a powerberry então quanto mais rápido eu conseguir essa powerberry melhor bom galera o seguinte o que que falta hoje então fazer a colheita de pimentão e conseguir madeira então como não tem nada muito diferente eu acho eu vou encerrar o vídeo por aqui mesmo, né então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se possível deixa um gostei aqui embaixo e se inscrevam no canal aí pra acompanhar os próximos vídeos beleza então galera grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo falou